Opa, tudo bem? Continuando a nossa série aqui sobre novidades do JavaScript, a gente vai falar hoje sobre um recurso que eu já usava no Python e é um recurso que me deixava bastante empolgado. Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que agora no JavaScript a gente também tem esse recurso, que são os generators. Muito bom, vamos lá. Olha só. vi generator js e eu vou escrever aqui uma função e para ela ser usada como um generator, eu tenho uma sintaxe especial, eu tenho que pôr um asterisco aqui na função, ok? Então eu vou criar uma função aqui chamada sequência e ela recebe n, que é um número qualquer, ok? Muito bom. A minha função sequência ela vai começar com um leque igual a zero e enquanto i for menor do que n ela vai fazer o seguinte opa, digitei errado yield sobrou um ilo no começo e mais mais, ok? Então pensa no yield como se fosse um return, ok? Mas é um return que não termina a execução da função como se você fosse retornar vários valores, tá? Então você coloca o yield geralmente num loop e vai passando lá os valores que a sua função vai retornar nesse caso aqui, a minha função é uma sequência que vai retornar de zero até o número que foi passado e aí esse retorno é feito pelo yield. Como é que usa isso aqui? Você pode usar assim, olha só for let x off sequência que vinc console.log x vamos testar tá lá, ok? Então veja, como usar aqui? Você vai usar isso aqui como se você estivesse usando ali um array ou um objeto interável qualquer porque o generator é um objeto interável então foi feito para poder ser usado dessa maneira legal? funciona, funciona bastante bem e qual que é a vantagem de usar isso aqui ao invés de eu fazer eu podia fazer uma função que simplesmente fizesse assim, né? function sequência n que fizesse leque a é um array while i menor que n a.push e mais mais e no final return a ok? desse jeito então vamos comentar essa e vamos executar esse negócio ah, errei alguma coisa aqui aí ok leque igual a zero, claro vamos lá outra chance muito bem, olha aí funcionou igualzinho mesma coisa qual a diferença entre essa e a de cima? a diferença é que aqui eu tenho um array então os valores são todos calculados do início ao fim e retornados de uma vez só então aqui embaixo quando eu rodo esse comando aqui sequência vinc retorna um array com vinc valores lá dentro e aí o for interage por esse array enquanto usando a função generator o array só é calculado em tempo real não é um array então cada número é processado ali a partir do momento em que o for precisa dele quer ver? vou tentar deixar isso mais claro vamos fazer assim volta lá minha função e eu vou fazer desse jeito, olha só console.log calculando só assim tá bom calculando vírgula i ok? tá aí minha função eu vou tirar os números aqui do viário pra poder copiar isso aqui vai pegar o viário e coloca aqui o lugar onde está o bloco vou tirar isso aqui do bloco assim só pra ficar mais fácil de eu colar lá no node então olha só criei a minha função sequência aqui no node ok? e eu vou fazer o seguinte olha só x é igual a sequência de vinc muito bom x é o meu integrador o meu generator tá vendo? e veja que ele não deu console.log ele não calculou os valores e agora vamos lá for.lec.i off.x console.log obcube i e tá lá olha só calculando 12 obcube 12 calculando 15 obcube 15 ok? então esses valores foram calculados simplesmente no momento da execução no momento em que eles eram necessários então essa função começa a ser executada quando chega no i.alc ela retorna esse valor e para e ela fica esperando pela próxima interação pelo próximo next dela na próxima interação ela vai calcular o próximo isso aqui claro tem um ganho de performance bastante grande principalmente se você precisa calcular grandes sequências então por exemplo vamos fazer um teste calculando uma sequência de Fibonacci Fibonacci assim que escreve muito bom então enquanto o i for menor do que n a gente vai fazer i é igual a li mais i e é o de do i deixa eu ver 1 e 1 soma vai dar 2 depois eu somo 2 e aí eu preciso pegar esses 2 e trocá-los de posição fazendo assim li i igual a i li vamos testar vamos fazer uma sequência até 100 aqui sequência não Fibonacci ver se a minha lógica está certa é isso aí está lá uma sequência de Fibonacci faltou só retornar o 1 no começo então aqui o ideal seria retornar li e está aí na sequência de Fibonacci feita muito bom agora eu vou trocar esse número aqui fiz isso vou fazer também uma função que calcula Fibonacci com Array para você poder ver a diferença a sequência é um Array ok e a gente vai fazer sequência ponto push e no final return da sequência então se eu passar aqui Array Fibonacci desse jeito eu tenho o mesmo resultado ok agora olha só deixa eu calcular aqui uma sequência de Fibonacci um milhão ok e vamos calcular com Array vamos ver se um milhão é desafiador acho que não um milhão não é nada é muito para um ser humano mas para a máquina aqui então vamos lá calcular uma sequência com um trilhão também não é nada opa estou pondo zero no lugar errado faltou o i vamos lá é muito rápido de qualquer maneira precisaria ir muito mais que isso para ser um problema foi esse o tempo em que essas coisas de javascript eram um problema hoje tanto os motores ficaram muito rápidos quanto as máquinas também na época em que isso caramba quantos erros mesmo assim na época em que isso aqui foi um problema meu processador era aqui com mil vezes mais lento do que isso aqui hoje não vou conseguir mostrar a diferença de performance nesse cálculo simples aqui mas ela fica clara se você faz muita coisa se você vai processar um Array muito grande fica bastante clara a diferença eu vou vou fazer um outro vídeo depois fazendo uma demonstração de um cálculo em que a gente vai levar isso aqui aos extremos a gente vai calcular quadrados de um Array muito grande você vai ver que a diferença é gritante faz um bocado um bocado de diferença e também faz diferença na escrita do código então se você der uma olhada aqui no Generator você não precisa controlar uma Array você não precisa ter então isso que faz escrever um pouco menos de código aqui é bem legal funciona bastante bem tem uma porção de utilidades como é um negócio novo você pode estar olhando onde é que vai usar isso porque não gera um Array e tal eu fiz a mesma coisa quando vi a primeira vez Generator no Python então dá uma olhada agora e se preocupe em entender que vai ficar claro para você no dia a dia você vai ver que tem muitas muitas utilidades para isso aqui beleza é isso aí até o próximo vídeo valeu Opa, tudo bem? estou de volta aqui falar com vocês sobre desenvolvimento e